Agnaldo Ribeiro, que é o novo ministro das cidades, tomou posse. No discurso, ele disse que vai se esforçar para cumprir as metas do governo para a pasta das cidades. O Ministério das Cidades já tem um novo ministro. É Agnaldo Ribeiro, do PP, que tomou no fim da tarde desta segunda-feira, no lugar de Mário Negromonte, que deixou o cargo na última sexta-feira, depois de uma série de acusações. Em seu discurso de despedida, Mário Negromonte negou todas as possíveis irregularidades. E o novo ministro, Agnaldo Ribeiro, diz que vai se esforçar para cumprir os pedidos da presidente Dilma Rousseff, desenvolver principalmente os projetos de mobilidade urbana, saneamento e habitação. E logo após esta cerimônia, aqui no Palácio Planalto, o governo anunciou o nome da nova secretária especial de políticas para as mulheres. É Eleonora Menicucci de Oliveira, professora da Universidade Federal de São Paulo. Ela substitui Irini Lopes, que sai para concorrer à Prefeitura de Vitória pelo PT. De Brasília, Marcelo Cosme para a Globo News. O deputado federal da Paraíba, Agnaldo Ribeiro, do PP, é o novo ministro das cidades do governo Dilma. Ele tomou posse hoje à tarde. A solenidade foi no Palácio do Planalto, em Brasília. Agnaldo Ribeiro ocupa o cargo deixado pelo colega de partido, Mário Negromonte. O ex-ministro deixou o governo após uma série de denúncias. E o paraibano assume o ministério diante de suspeitas de que teria sonegado informações à justiça eleitoral. O jornal Folha de São Paulo de ontem denunciou que Agnaldo Ribeiro não declarou à justiça eleitoral, na última eleição, que era sócio de quatro empresas. Duas delas atuam nas áreas da construção civil e compra e venda de imóveis. De acordo com a reportagem, as empresas têm um capital de 180 mil reais. A participação do novo ministro chega a 40%. Na edição de hoje, o jornal trouxe ainda a denúncia de que Agnaldo Ribeiro seria dono de duas rádios, uma em Campina Grande e outra em Areia. A Careria M e a PBFM são controladas, de acordo com a denúncia, pela AE Comunicações, que está registrada nos nomes de Alex Barreto e Givaldo Nunes. Como mostra esta certidão de registro na junta comercial em João Pessoa, de acordo com o jornal, Alex é um assessor pessoal do ministro e Givaldo um ex-contador. O registro mostra que a empresa foi criada em fevereiro de 2010 e tem sede em Campina Grande, no mesmo endereço da River Comunicações, um outro investimento que Agnaldo Ribeiro era sócio até sexta-feira passada. A sociedade na empresa, segundo a Folha de São Paulo, não foi declarada à justiça eleitoral quando ele se candidatou a deputado federal na última eleição. A produção do JPB tentou falar com o novo ministro, mas a assessoria dele disse que, por causa da posse, Agnaldo Ribeiro só vai se pronunciar amanhã. Mas uma reportagem do G1, o portal de notícias da Globo, traz uma resposta do político. Segundo ele, as denúncias seriam factoides. Ele também comentou ao G1 que não tem o que temer. O ministro afirmou ainda que todas as informações sobre as empresas foram declaradas no Imposto de Renda.